Ele já está a ser decisivo, marcou dois golos, foi muito importante. Toda a gente sabe a qualidade que ele tem, a capacidade de marcar golos que ele tem, a facilidade que ele tem. Mas o mais importante, como o próprio Cris diz, é o grupo, é toda a gente dar o melhor que pode para cada um e pelo nosso país. E ele é mais um, como todos os outros, a tentar dar o seu melhor e falo da melhor maneira possível, como o fez no último jogo.